Ela é Lizzy, um barão baratina, é o malvadão Tu tá ligado, tanto a bala, piague na voz É o curso, o talento, é o pedião Filantrinha miserável querendo ficar famosa Trouxa mal, geme errado e ainda fica nervosa Nem vale de lealdade, porra tu tá em Recife Mas amiga tá no papo realizando o meu fetiche Essa dura que eu falo que a cara ela fala que arrasa A primeira oportunidade mesmo é arrasa Ela xinga meu fogo no risco, ela diz até que o pai broxou Depois diz que gostava da foda, mas diz que nunca me amou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Ela disse que a foda era boa, mas acabou, amor Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Essa dura que eu falo que a cara ela fala que arrasa A primeira oportunidade mesmo é arrasa Ela xinga meu fogo no risco, ela diz até que o pai broxou Depois diz que gostava da foda, mas diz que nunca me amou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Ai, não vou pra cena Peraí, peraí, sem muito olho pra nossa cidade aqui, porra É só ritir de qualidade Filantrinha miserável e querendo ficar famosa Trouxa mal, geme errado e ainda fica nervosa Nem vale de lealdade, porra, tu tá em Recife Essa amiga tá no papo, realizando o meu fetiche Essa vida que eu falo que a cara, ela fala que arrasa Na primeira oportunidade, minha ex me arrasa Ela xinga meu fogo no risco, ela diz até que o pai broxou Depois diz que gostava da foda, mas diz que nunca me amou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Ela disse que a foda era boa, mas acabou, amor Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Para de graça, até minhas cuecas tu lavou Peraí, peraí, cê é muito olho pra na cidade, porra Ponto capacete que é mais uma pedrada Que é produtora, porra Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe